Olá, oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que muito bem, hoje, como alguns outros vídeos também, aqui, vamos ter um barulhinho de fundo, porque a Jade tá aqui mamando nesse exato momento, foi o único tempo que eu consegui pre-gravar, e ela tá mamando aqui, então, vou assim que vocês escutem o barulhinho dela mamando, mas é a coisa mais gostosa do mundo, então não vai incomodar não, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, e já clique em inscrever-se aqui embaixo pra mim, deixa seu like também, por favor, e bora começar esse vídeo. Hoje, eu resolvi responder as perguntas de vocês, eu coloquei lá na aba comunidade, como eu sempre faço, uma voltinha minha e da minha neném, pedindo perguntinhas pra vocês. E hoje, eu vou responder, porque faz tempo que eu não trago um sussurro aqui pro canal, então, bora lá. Sim, eu vou olhar pro lado, porque tá um notebook com as perguntas. Primeira pergunta é da Annie Ellen Gomes, obrigada pela pergunta linda. Vi, qual é o seu versículo favorito da Bíblia? Muito amor e tranquilidade pra vocês. Um beijo, um beijo querida, obrigada. O meu versículo favorito da Bíblia é Hebreus 11, 6. Esse versículo me acompanha há muito tempo. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sou uma pessoa que, eu me considero uma pessoa de muita fé. É, eu gosto da fé, sabe? A fé faz o impossível. Então, eu amo esse versículo e ele me acompanha por muito tempo. A Jamile Soares, um beijo linda, perguntou. Vi, está tendo alguma dificuldade por ser mãe de primeira viagem? Se sim, qual? Já te parece ser uma neném muito tranquila, além de linda, né? Graça e paz esteja com vocês. Amém. Uma dificuldade, olha, eu compreço que pra mim a parte mais difícil até agora tem sido a privação do sono, né? Ou ter que acordar de madrugada. Apesar de, sim, a Jamile Soares ser uma bebê muito tranquila, graças a Deus. Ela acorda, mama e volta a dormir. Ela não fica acordando de uma hora, ela acorda de três em três. Então, eu sei que, em comparação com diversos outros bebês, ela é bem, bem, bem de boa. Então, agora, hoje em dia, eu estou bem mais acostumada a acordar de madrugada. Já nem me incomoda tanto, assim. Mas no comecinho, que eu estava cansada, aí sim, até eu me acostumar, foi puxado. Acho que foi a maior dificuldade pra mim. Hoje em dia, ela está maior, então eu consigo dar mamar deitada e tal. Me facilita bastante, então. Agora está mais de boa. A Rafaela Sobrinha, um beijo linda. A Jade é muito fofinha. Obrigada, gente, ela é mesmo. Já está com dobrinhas, que bem. Sim, gente, a Jade já está com dobrinhas, inclusive. Inclusive, a última vez que nós fomos na pediatra, ela estava com quatro quilos. De pura gostosura. Enfim, ela é muito linda mesmo. Ela quer saber os meus sentimentos nesse primeiro dia das mães com a neném no colo. Um abraço, um abraço, linda. Meus sentimentos, cara, eu ainda não consigo acreditar que eu vou passar o dia das mães sendo mãe agora. Mas é maravilhoso, nossa, eu oro. Eu agradeço muito a Deus todos os dias. Porque eu estou com ela no colo, sabe? Isso pra mim é o maior presente de todos. Então, eu estou muito realizada e muito feliz, de verdade. A Nathalie Fernandes perguntou. Vi, como está sendo essa nova fase com a baby? Você, Brony, já o acreditês. Ela é muito linda, que Deus abençoe vocês. Obrigada, linda. Amém. Essa nova fase está sendo maravilhosa. É por isso que eu digo, gente, cansa, cansa. Mas vale muito a pena só dela estar comigo, sabe? No meu colo. Isso real é perfeito. É um amor que realmente dói. Quando dizem que o amor dói, o amor de mãe, é aquele amor que chega a doer, porque é doer mesmo, gente. É muito amor que dói. É muito amor, muito, muito. E sim, eu planejei a gravidez. Tem um vídeo até aqui no canal contando. Nós tentamos por quatro meses engravidar. E aí, no quarto mês, a nossa picô já veio. Então, assim foi planejada. A Tadiane Baus perguntou. Beijo. Com quem você tem vontade de fazer um collab? Gente, tanta gente. Eu tenho muita vontade de fazer uma collab com o Sávio. Sávio SMEI. Eu acho o SMEI dele, o Sussuss dele, muito top. Com a Carol Thor, que não tem lenço de Carol. Maravilhosa. Tenho vontade, até porque a pegada do SMEI dela é bem diferente da minha. E eu acho que fica muito legal. Com a Monique, a Monique Collie. Maravilhosa. Ai, gente, tantas pessoas. A Bu Maranhão. Tanta gente que eu nem sei. É muita gente mesmo. Eu admiro muita gente. Fer Barbosa perguntou. Você é de que estado do Brasil? Sou do estado de São Paulo. Moro em Jumbo. E aí? Eu amo essa cidade. Muito. A Sibeli Koppke, acho que é assim que se pronuncia, pediu um beijo, uma beijo linda. E perguntou como foi os primeiros dias com a neném. Deu bastante trabalho, conseguiu se estabilizar numa boa. Os dois primeiros dias com a Jade em casa foram os mais difíceis porque ela trocou o dia pela noite. Então, ela dormiu super bem durante o dia e a noite ela estalou um olho gigante que não queria dormir. Então, foram os mais difíceis. Depois disso, chegou uma fasezinha que ela tá passando, assim, tá bem melhor. Mas chegou uma fase de gases, na verdade, chama de esquesia, né? Que é uma imatoridade do bebê pra fazer cocô. Ela não entendeu ainda que precisa fazer força e relaxar ao mesmo tempo. Ela só faz força e fica lá, né? Trancando. E aí fica com gases, enfim. Aí foi um pouquinho complicado também. Mas fora isso, bem de boa. Graças a Deus. JLF, um beijo. Perguntou, Vi, você é de qual igreja? Pergunto porque viu as minhas com leituras bíblicas. Eu sou da Lagoinha, gente. Que igreja maravilhosa, juro. Não tem que puxar saco, não. Mas minha igreja é muito, muito maravilhosa. Eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu tinha muito preconceito com a igreja grande. Eu achava que eu ia entrar isso aí e ninguém ia me notar, sabe? Mas a Lagoinha recebeu eu, me recebeu, recebeu meu esposo, né? A nossa família com muito carinho, com muita atenção. E hoje nós fazemos parte de ministérios. Temos muitos amigos. Realmente é uma família pra gente. E eu amo essa igreja. Silveira, ASMR, beijo linda. Perguntou, Vi, todos sabemos que você é cristã. Mas você canta na igreja que você vai? Manda beijo. Beijo. Não, gente, eu não canto. Inclusive, queria ter esse tom. Eu gosto de cantar, mas... Já cantei na minha antiga igreja. Mas hoje em dia eu não me vejo nesse ministério. Eu acredito que o meu ministério seja outro. Então eu não faço parte do louvor. Meu marido toca, mas eu não canto. A Regiane Amaral... Beijo linda. Perguntou. Oi, Vi. Amo seus vídeos, principalmente os de Sussous. Então esse vídeo é pra você, sua linda. E a minha pergunta é... O que mudou na sua vida depois do nascimento da Jade? Como pessoa, sabe? Você notou que teve algo que mudou em você? Sim. Tudo. É que depois que a gente vira mãe, a gente aprende a ser muito mais leoa. Eu sou o tipo de pessoa que eu me machuco pra não machucar os outros. Sabe assim? Eu me importo muito com a opinião alheia. Não com a opinião dos outros, não. Me importo com os sentimentos dos outros. Então eu sou uma pessoa que não gosta de ficar muito dando patada. Eu repenso muito antes de falar, porque... Eu não quero ficar mal com ninguém. É isso. Só que depois que a gente vira mãe, a nossa prioridade é o nosso bebê. Então pode ser Pedro, Maria, João, qualquer pessoa vir falar dela. Que eu não vou me importar com os sentimentos dessa pessoa se eu tiver que defender a minha filha. Entendeu? Tipo isso. Eu mudei muito nesse sentido. Eu amadureci muito, muito. A maternidade amadurece demais. Te traz uma responsabilidade gigantesca. Então, fora isso, com certeza eu mudei. Gente, eu mudei tudo na minha vida. Eu sou uma nova pessoa e sou muito grata por isso. E as Ediths. Beio linda, perguntou. Oi, Vi, tenho duas perguntinhas. Espero que não tenha problema nenhum, sua linda. Vi, você gostaria de ter mais um filho? Não só um, como dois. Eu quero ter três filhos no total. Mas eu combinei com o meu marido. Que depois do segundo filho a gente vai conversar sobre ter o terceiro ou não. Mas pelo menos dois nós queremos ter. Vi que dia é o seu aniversário. Gente, o meu aniversário tá chegando. Tá aceito o Pix. O meu aniversário é dia 25 de maio. E eu vou fazer 22 anos. Nove. A Evelyn Aparecida fez um monte de perguntas. Obrigada, sua linda. Você trabalha só com o YouTube? Sim, gente. Trabalho só com o YouTube. É a minha única fonte de renda. No momento. Você tem quantos anos? Eu tenho 21, vou fazer 22, dia 25 de maio. Você pensou, já pensou em fazer faculdade? Muita gente não sabe, mas eu faço faculdade. Gente, faço faculdade de Biomedicina. E eu tô completamente apaixonada por esse curso. Que curso maravilhoso. Então sim, eu faço faculdade. A Isabelle Alves Silva. Beijo, querida. De verdade. Ela falou, Vi, qual sua dica pra superar momentos difíceis? Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Isa, se eu posso te chamar assim? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque não é você que tem que fazer algo. Não é você que faz algo. É Deus. O que você pode fazer é se apegar nele. Porque só ele vai conseguir te orientar em momentos difíceis. Só ele vai conseguir te guiar nas atitudes corretas que você tem que tomar. Não tem o que você possa fazer. É somente ele. Ele disse na Bíblia pra nós, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, aqui a gente vai passar por momentos difíceis. Às vezes muito difíceis. E muitos momentos que parecem infindáveis. Mas tem de bom ânimo. Ou seja, se alegre. Tenha força. Segura. Fica firme com ele. Porque ele venceu já tudo isso que você tá passando. Então se apoie em Deus. 100%. Segura na mão dele pra passar por todas essas dificuldades. Que você vai conseguir. Tá? Eu prometo pra você que você vai conseguir com ele. A gente consegue todas as coisas. E meu cachorro deu um latido. E eu não vou acordar porque ficou linda essa parte. A Eduarda Menezes perguntou como foi sua experiência com o parto. Gente, pra quem não sabe. Eu tenho um canal. Um beijo lindo. Pra quem não sabe. Eu tenho um canal secundário. Que eu posto coisas sobre a minha vida. Tá na descrição do vídeo o link, tá? E lá eu postei um relato de parto. Contando pra vocês como foi o meu parto. A minha experiência com a cesárea. E como foram os dias da Jade na UTI. Então se você tem interesse. Clica aqui no primeiro link da descrição. Que é o meu canal secundário. E corre lá pra conferir. Tá bom? E era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não consigo responder todas as perguntas. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cheio de sons maravilhosos pra vocês. Tá bom? Um beijo enorme no seu coração. E até mais. Tchau. 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 Tchau.